O verdadeiro Festival da Pesca Esportiva está de volta! Feipesca 2017! De 21 a 24 de setembro no São Paulo Expo. Além das grandes marcas e novidades do mercado, a Feipesca vai conquistar sua família com o Pesca e Solte, o Paraíso dos Pescadores Mirins, pista de arremesso seca e molhada, competições, palestras e muitos prêmios. Ingressos e mais detalhes em feipesca2017.com.br Feipesca, a feira com cara de festival!